Ó, gente, ó, fiz o bolo. Não deixa eu dar lá pra aqui, porque a minha casa fica muito escuro. Fica aqui, fica embaixo, né? Fica escuro. Ó, fiz o bolo e ficou desse jeito. Ele rachou, ó. De tão fofinho que ele tá, ele rachou. Tá vendo? Rachou assim, rachou aqui. Mas eu passei o palito, tá sequinho, ó. Vou pegar um palitinho aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei um palitinho aqui, ó. Ó, vou passar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Saiu sequinho, sequinho, ó. Ó. Sequinho, ó. Tá vendo? É que ele tá muito fofinho. Eu fiz só com a crema de neve e fiz só com o leite condensado. Aí, por isso que ele tá fofinho, mas tá douradinho, tá vendo? Douradinho aqui, ó. Douradinho todinha e douradinho ao redor. Ele ficou bem fofinho, ó. Com o bolo fofinho, fofinho, ó. Tá sequinho, ó. Quando eu vejo que o bolo tá meio molhado, ou ele tá, ele não tá assado, ele sai o palito, ele sai o palito, sai meio... Liguentinho e com a massa meio molhada. Mas tá sequinho, ó. O palito, tá vendo aí, gente? E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. E até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal, compartilhe. 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 Assine o sininho, assine o sininho. Se inscreve no meu canal, quem não é inscrito. E até o próximo vídeo. E eu vou desformar pra vocês verem, tá bom, gente? Gente, eu repeti mais não sei quantas vezes, é porque eu me esqueço de falar, compartilhe no sininho, se inscreve no meu canal, compartilhe, assine o sininho. E quem não é inscrito, se inscreve no meu canal. Aí eu me esqueço, eu só falo assim, quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Eu peguei essa cópia do Romildo e da Maria Recanto Sossego. Que ele falou que poderia pegar a cópia dele. Aí eu peguei a cópia dele. Peguei o imitado dele. Que ele fala assim, quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Aí eu peguei pra mim. Aí ele fala assim agora. Ele fala porque ele viu que eu falo igual ele. Ele pegou e copiou o outro, assim. Compartilhe. Se inscreva no sininho. Se inscreva no sininho. Compartilhe. Se inscreva no meu canal, quem não é inscrito. Aí ele fala. Se inscreva no meu canal, quem não é inscrito. E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou... Aí ele fala assim. Se inscreva no meu canal, quem não é inscrito. E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa dois. Ele fala desse jeito. Aí eu copiei a cópia dele. A palavra dele. Peguei a palavra dele pra mim. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também E até o próximo vídeo Aí eu copiei dele e ele copiou outro Tá vendo, gente? Olha Olha, gente, como saiu Olha a forma, olha Agora deixa eu ver Deixa eu encher até aqui, assim, ó Porque ela fica de moio E fica pra mim lavar E ela areia Eu areio ela, bobinho E deixa a gente, né? E aí ele Ela solta mais essa sujeira A minha louça lavada Ó E agora o meu bolo Deixa eu mostrar pro meu filho Vou mostrar pro meu filho Meu filho Meu filho Meu pai Olha Ó Ó o bolo Ó o bolo